Se você está em busca do Bot Green Roleta e está querendo aprender como ganhar dinheiro na roleta, fica aqui nesse nosso vídeo que você conhecerá se esse Bot Green Roleta é o que você realmente procura. Aqui você conhecerá se o Bot Green Roleta do Tassio Costa é bom, se funciona, se dá algum resultado, se vale a pena mesmo e também se o criador é sério e tem experiência e credibilidade no assunto. Então o objetivo desse nosso vídeo é justamente responder a estas indagações acerca deste robô. E esse talvez seja um dos melhores robôs que vai te ajudar a ganhar dinheiro na roleta online, ao qual o mercado tanto estava esperando. E depois de muitas pessoas estarem em busca de como ganhar dinheiro no cassino, o Tassio Costa com vasto conhecimento sobre o assunto decide lançar o Bot Green Roleta, ao qual está mudando a forma que as pessoas ganhem dinheiro. Mas quem é então esse Tassio Costa? O Tassio Costa é mais conhecido como T10 ou para os íntimos ele é mais conhecido como Kim, ao qual ele já foi um ex-jogador de futebol e também já vive há mais de 8 anos exclusivamente das apostas esportivas. E ele foi apelidado de Kim porque ele já fez várias operações ao vivo, ao qual em apenas 3 horas ele conseguiu alavancar de R$1.000 para R$100.000. E ele acabou sempre sofrendo com limitações e também liquidez do mercado que acabou reduzindo os seus ganhos. E ele não desistiu de alavancar ainda mais a sua banco. E há alguns anos ele acabou conhecendo o mercado de cassino, mais conhecido como a Roleta. E ele começou com a sua gordura para fazer a sua alavancagem, seguindo os sinais do seu próprio robô. E ele acabou obtendo lucros absurdos. E depois de longos anos utilizando essa técnica, ele acaba resolvendo abrir a caixa preta e te ensinar tudo num passo a passo. Mas agora vamos falar um pouquinho mais do que tem dentro do Botgrim Roleta. Nessa parte vou te falar os benefícios de você começar a ganhar dinheiro na Roleta. Primeiro, ele é um mercado que funciona 24 horas. No cassino ele funciona todos os dias, durante 24 horas por dia, até mesmo em datas comemorativas. Além de que você vai apostar com números, o cassino ele é baseado em probabilidades e não conta com a sorte. Além de possuir também odds fixas. E toda e qualquer aposta no cassino, o valor de pagamento mínimo é de duas vezes, podendo chegar até 36 vezes ou mais. Além de que você também vai ter o resultado em 60 segundos, porque todos os resultados dos cassinos demoram no mínimo 60 segundos. Mas você deve estar se perguntando, será que eu conseguiria aplicar tudo que é ensinado? Sei que pode parecer difícil, mas veja só o que as pessoas estão falando sobre esse curso. Música O Botgrim Roleta, ele tem alguma garantia? Calma, mesmo se você não gostar do robô, a qual o Tássio Costa, ele tem a total convicção que isso não irá acontecer, você terá 7 dias para pedir o seu reembolso sem problema nenhum. E como investir então no Botgrim Roleta? Para você poder investir nele, basta você clicar nesse link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. E no botão de compra dentro do site oficial, você será redirecionado para a plataforma da Monetize, que é uma plataforma segura de transações online. E você receberá um e-mail com login e senha para você ter acesso ao seu curso. E o valor dele é tão baixo comparado com o que ele entrega, que esse robô poderia facilmente ser entregue por mais de mil reais. Mas calma que esse não é o valor dele. E o Tássio fez uma condição especial. Comprar o Botgrim Roleta na OLX ou Mercado Livre, será que vale a pena? Sempre é bom lembrar-me, se você for comprar de qualquer fonte que não seja do site oficial, você terá grandes riscos de receber um produto falsificado, com aulas faltando, não vai ter o suporte do Tássio ou até mesmo não receber o produto e ficar no prejuízo. Então, depois de você ver tudo isso referente ao Botgrim Roleta do Tássio Costa, você viu que ele é de extrema importância caso você queira crescer o seu negócio. E viu que ele não vale a pena caso você não queira dar os primeiros passos, pois terá todas as ferramentas necessárias para aprender a ganhar dinheiro com o cassino online. Então, para você adquirir agora mesmo uma das licenças, basta você clicar nesse link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. Obrigado.